Música Sempre fui homem direito e nunca fui valorizar Todo dia a mesma coisa, minha mulher enchendo o saco Eu tenho um toque nos parceiros, preciso desestressar Tenho que acertar minha vida do jeito que tá não dá Então mulher, não quero mais saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Não quero saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Se ligou, pega a visão Tipo o rei do camarote na mesa o balde de gelo Várias garrafas de Siroc, Gregorce e Blackley As mina tipo paniquete, só delícia, só avião Chega se pinando todo e vai descendo até o chão Ai meu Deus do céu, é assim que eu sou feliz Essa é a vida que o CR sempre quis Então mulher, não quero mais saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Não quero saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Sempre fui homem direito e nunca fui valorizado Todo dia a mesma coisa, minha mulher enchendo o saco Eu tenho toque nos parceiros, preciso desestressar Tenho que acertar minha vida do jeito que tá, não dá Então mulher, não quero mais saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Se ligou? Pega a visão Tipo o rei do camarote na mesa o balde de gelo Várias garrafas de Siroc, Gregorce e Blackley As mina tipo paniquete, só delícia, só avião Chega se pinando todo e vai descendo até o chão Ai meu Deus do céu, é assim que eu sou feliz Essa é a vida que o CR sempre quis Então mulher, não quero mais saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo Não quero saber de nada Que se foda tudo, eu vou pra putaria Eu vou me jogar no mundo